Depois de muito tempo, o etanol voltou a ser uma opção para o João Felipe na hora de encher o tanque. E no mesmo final de semana eu raro bastante aplicativo, deu uma melhoria bastante para nós. Em Goiás, o litro do etanol está sendo vendido em média a R$ 3,89, cerca de R$ 1,00 a menos que no início do mês passado. E deve cair ainda mais. É que o Estado foi o primeiro do Brasil a anunciar uma segunda queda no ICMS do álcool, que já entrou em vigor. De acordo com o Sindicato dos Produtores do Combustível, a nova redução é para corrigir uma distorção da lei que reduziu o ICMS dos combustíveis e que deixou o imposto do etanol igual ao da gasolina. O mundo inteiro valoriza o combustível limpo e renovável, justamente para que emita menos CO2, valorizando a saúde pública e o meio ambiente. Então, no Brasil teve essa distorção de, no primeiro momento, nivelar os combustíveis. Essa PEC minimiza um pouco esse efeito, até porque está acontecendo uma redução nos estados, mas é uma redução menor do que nós tínhamos há 30 dias atrás. Mas não deixa de ser um alento para o setor de biocombustíveis. Em Goiás, o ICMS do etanol caiu de 17% para 14%. O consumidor comemora. Com essa redução, além de estarmos em plena safra de cana-de-açúcar, o consumidor deve sentir a queda nas bombas nas próximas semanas. A gente tem que prestar atenção e abastecer, assim, quando ver que está caindo, a gente aproveitar para encher. Se o governo der uma prioridade para produto nacional, eu acho que o álcool poderia até baixar mais.